Obrigado. 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 Então, o nosso programa é o nosso programa de Master Bank, nós nos apresentamos um programa de formato de Plagin. Se não tivermos um programa de content manager, nós nos apresentamos um programa de CR. Então, o CR vai fazer um programa de plagin. Se não tivermos plagin, você vai falar. Nós nos apresentamos um programa de cláster. E quando tivermos um programa, temos um programa de 304 de plagi. Então, nós temos um programa de trabalho, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, os líderes estão sendo distribuídos para os líderes que estão sendo distribuídos para os líderes que estão sendo distribuídos. Então, vamos fazer um plugin, instruir e dar os outros. Então, o primeiro é o nosso site www.combuildergooglemap.com O primeiro é o plugin É a Coordiante É a Coordiante É a Coordiante É a Coordiante Então, vamos lá para o FOLDER 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 E na metê-lo. 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 E na metê-lo, E na metê-lo. 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 Obrigada. 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 P requests it a replies. Begin by chewing on the item, They created the optimum? I ask you to leave a message. Join us and get an offer. Then you can drop off account. The name, This message is contains a name. você você . . . Então, aqui você já sabe que isso tem mais opções de rai e u nême que ele já escolhe, você já se correga, você já escolheu, ele já escolheu seu nome, mas depois, quem seолод Ian já escolheu, eu já escolheu, ele já escolheu. Então, as a box de rai e tê a parte de placeholder e como o porque é o level. A gente quer descartar e a parte de placeholder, mas de est чato um bom como a gente esta em uma grande ideia, você poderia ficar bem olhando. Então, deixe-se a placeholder de level de level. Write your name. Como se diz? Back. Second, vamos para o e-mail. O e-mail, vamos para o e-mail, vamos para o placeholder. Ok? Phone. Phone number, vamos para o dêbona. Então, vamos para o e-mail. Vamos ver, o e-mail. Lift the message that you do not fill it after your message. Record means that if you don't fill a message, then send it back on your郵 diez. Okay. this an else form, you just put a change button. tem que fazer uma das formas. A gente deixa sozinha e como você cair para que você não tenha toектор. Ok? Ok. Fica na tela? É que você tem a style. Inline, float. A gente é a pago na tela. Agora, você tem a loja de vermelho. Você consegue a mente que você precisa de luz, para o dedo. Você pode usar esse vídeo. Se inscreva no canal e não se inscreva no canal. Isso é muito menor. Isso é mais um form. É mais um form. Nesse lugar, você pode ter uma ordem de r1? Então é só um form. Não é só um form. Você pode ter uma forma de duplicar. É simples. E aqui no form, a gente tem que ter um form. Você pode ter um form que tenha que ser uma form de queir. Você pode ter um form de multistapres. Você pode ter uma form de medical admission. Você pode ter um form de logic. Você pode ter uma forma de aplicar o queira. a product calculating form which will come in on robin's class or that's a gravity for me okay i made a simple conduct from the helm i say can i am other content i'm gonna go again at a section which he plans there plus the energy needed to say which i had a section milam she's section and mode they are making padding the people but margin they were extra they can have a short code me as well short for the time they can achieve the wall she short for them with them a contact form a short put about a wall update for more as a view for the key you okay okay thanks for subscribing message so so Obrigado.